Travou? Opa, deu uma SS aqui, hein? Mais uma SS Esse aqui foi o que eu botei, eu vou botar o Wither aqui Aí eu faço upgrade pra ele Mas o Totem que é bom, nada Pega o bloco de outra gaiola, não tem como Vou ter que achar mais um Dima Upgrade eu faço depois, pô Bom, vou olhar bem pro alto agora, pra não ter erro Tem bloco de diamante pronto no baú? Não tem não, chat Não tem, pô Então, mas o Wither, ele... Ah, Gabi, o Wither, o Wither é bom Não tem como craftar bloco de diamante Que porra é essa? Meu Deus, meu Deus Tá me puxando, caralho Ô, porra, tá me puxando Caralho Mano, solta isso, pelo amor de Deus Vou morrer Aí, obrigado Aqui dentro Ai, graças a Deus Tá, eu preciso achar um bloco de diamante aqui, mano Bloco de diamante aqui tem... Ó, tem três aqui Não, eu preciso de um bloco, não Eu preciso de um minério de bloco de diamante, entendeu? Minério de bloco, aquele puro Isso Tem que achar um diamante, então Tem que achar um diamante, exatamente E pegar com cinco touch Isso, 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 isso Isso aqui, isso aqui Boa sorte aí Deixa eu ver se... Missão aqui, velho É, vai ter não Não, aqui não tem não, pô Aqui eu sei que não tem, caralho, tá louco? É, eu não sei, eu não sei Aqui, é Aqui eu tô fazendo tudo aqui, mano Relaxa Aqui é certeza, mano Que não vai ter Então procurar na caverna, né? Hã? É, procurar na caverna Camada menos 50 Não sei se tem como fazer ele Tô dando uma olhada aqui agora Já volto Vou pegar... Vou arrumar... Vou arrumar ele Que eu não sei nada Só não pode trazer ninguém aqui, mano Ninguém sabe disso aqui, não Não, nem conheço Eu nem sei o que é isso aqui Caralho, W2G, mano Esse aqui tá SS, tá infelizmente Infinito aí Não dá, tá? Vou ter que achar um bloco, mano Coloco o E Calma, chat Se eu colocar o E aqui Ele vai dar upgrade, mano Calma aí É que eu não vou usar isso tudo O E já vai dar upgrade muito rápido, tá ligado? Ó, grau A Calma Quando der upgrade Tu coloca as 3 e deixa Faz uma espada pra você Uma pro Denis O Denis ainda não vai precisar não Mas eu vou segurar o metal pra ele, pô É... Eu preciso achar um bloco de diamante Vou procurar esse bloco de diamante aí, mano Vai ser pica Mas vamos achar Será que se eu for cavando aqui pro lado eu baixo? Tô na camada menos 40, velho Era pra ter, velho Eu vou descer mais um pouquinho Aqui eu já andei tudo Eu sei que não tem Senão eu tinha achado É que é um azul Muito mais azul Dentro dessas pedras não vai ter Mano, tá muito lagado o servidor, mano Esse horário tá terrível de jogar, velho Papo reto Caramba, que susto, filho Tô tentando achar um bloco de diamante Cavou e achou? Aonde, filho? O que você achou? Cavou muito? Obrigado, filho C10, viu? Vamos lá Mano, ele tava sumido também, né? Tava exporçando Mano Mano, essa pedra roxa não funcionar É o maior É pra cá, pra direita, filho Tá indo pra onde? Ah, você achou o Dima? Tá procurando o quê? Ah, você não sabe onde você cavou Foi pra cá, não? Pra cá, não, não Filho? Mano, o jogo sem som dos móveis Tá muito estranho Filho, 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 filho Olha isso Filho Você não sabe onde você cavou Ah, é aí? Ah, porra Como cava, menino, hein? Fez um túnel aqui, hein? Que isso, mano? Como cava Mano, o que que tão fazendo, filho? Porque puta que o pariu Mano, cavou mesmo Vamos voltar pra lá agora Pena que a gente não tem uma pedra Saia, louco O bagulho tá doido Boa, filhão Quem acha que tá no X-Ray Digita 6, galera Quem acha que tá no X-Ray Digita 6 aí, X-Ray Os amores Quem chegou agora Boa noite pra todo mundo aí Quem não tá seguindo Já segue Temos o nosso primeiro Wither Skeleton Ho, 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 ho Eita porra Eita porra Nós temos o do Totem Depois eu só tenho que aproveitar A gente tem que fazer o upgrade Só não tá dando Totem, né? Porque eu não sei Mas não tá dando Então, mas é que tá O Wither Por que que ele é bom? O Wither agora Não vai nem ser tão útil Tá, beleza O Wither tá lá carregando Só que não dropou nenhum Nenhum bagulho até agora Nenhum Totem Vai demorar pra vim É 10% de chance Mas já era pra ter vindo Pelo menos um, eu acho Pô, 10%? O Totem A chance É, exatamente Mas uma hora vai ter aí, mano Uma hora vai ter Por exemplo Não deu nada aqui Ele tá aí, ó Bateu 100% Ué, por que que tá em 100%? E não tá indo? Ué Parou em 100% Por quê? Tá vendo 100% também? Não era o baú, não Será que era o baú? Aqui parou em 100% também Tudo parado em 100% Meu Deus do céu Ó, aqui carregou outro de novo Ué Meu amigo Não, não, não Calma, filho É que eu acho que nem é isso Deixa eu fazer a espada A espada Eu vou fazer uma espada SS lá Pra ver quanto de dano vai ter Deixa eu fazer só essa espada aqui Tô com as coisas aqui Tem que reiniciar o service chat Beleza Ó, não tô ouvindo o barulho do baú Vamos lá Tá Como é que é pra fazer a espada mesmo Que eu já me perdi Eu vou precisar de Vou precisar Diagrama da katana Deixa eu ver no discórdia aqui Eu vou precisar de Alça dela de vara de blaze E a espada E a espada tá Por que que o cara botou Hearthstone aqui? Tem como botar duas? Deixa eu ver no discórdia aqui Deixa eu ver no discórdia aqui Eu vou querer quartos Com certeza Tá Eu vou precisar fazer o Calma aí Deixa eu entender aqui Eu vou precisar pegar uma katana Calma aí Eu boto a katana aqui Com três barras dessa E eu faço isso aqui É isso? Beleza Fiz isso aqui Aí agora eu pego Esse bastão aqui Da vara de blaze Como é que é o cabo da katana? Empunhadora Empunhadora Ou eu uso a vara Já é quatorze de dano Beleza Tô indo Tô na progressão Se Deus quiser Aí agora Eu vou botar Uma ponta de quartzo Botar a ponta de quartzo Agora eu vou botar O que é esse negócio aqui No X? Tem membrana de phantom Eu tenho quase certeza Que eu peguei ontem Eu só não lembro É Deixa eu ir lá em casa Ver se tem Do balalai Deixa eu ir lá em casa Tem aqui E seda Beleza Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Abunhadora Eu faço com membrana É isso aqui Que você dá Fina O forro Eu faço com a minha direita Eu tô achando que a minha Não tá chegando nesse auge não Será que é porque Eu não tô full? 21.93 A do cara tá maxi Vé 22 Ai Mas eu não classifiquei Mas ela tem mais 50 Dá uma olhada aí, filho Não, se liga Sem encantamento Mano, acho que essa aqui Vai tá muito forte Pois é Dá pra misturar E dá pra ficar melhor ainda Tem, tem Eu vou botar ainda Vou encantar Dá pra botar Sharp no C Exatamente Se eu botar Fiação 6 Aspecto flamejante Aqui, meu parceiro É um hit Classifica Nederite Como assim Vamos aí Deixa eu ver Tenho Eu acho que eu tenho, filho Eu acho que eu tenho esse divinho Se eu te fizer o revestimento O que que acontece Eu tenho que pegar o livro Tem que ver Eu tenho uma afiação aqui Mas eu tenho que botar Uma afiação Eu tenho a afiação 3 Aqui Eu tinha que juntar Com outra afiação 3 Onipotente Mandou 3 reais Gabi, faz um resumo Das tuas farms Que eu tô meio perdida Por favor, meu rei Faz a nederite TSS Deixa eu aumentar Um negócio aqui, filho Calma aí Não tem como fazer A nederite TSS, chat A nederite Não entra aqui Você fala aqui Nem sabia disso Meu Deus Ela vai ficar melhor Calma Puta Que eu barulho Botar uma barra De nederita ali Vai, vai, vai Acho que vai Acho que vai Não sei se vai mudar Muita coisa Um ataque, não Que porra é essa, velho Esse jarrinho aqui É o elixir do sucesso Que maravilha Deixa eu ver Se a gente tem Mais livro de afiação Eu tenho que ter level Pra poder Botar nela também Eu tenho afiação Mais dois Nada forte KKKKK O quarto também Tem como classificar Eu tenho flamejante Três Não Não tem flamejante Três Eu tenho Aspecto flamejante Que dá pra botar Três Tá ligado Eu tenho que pegar Um aspecto flamejante Dois E aí eu boto Mais um Que o máximo É três Vê se ele vai rodar Um SS Pote de XP Na primeira mochila Slot Fez o pena Bateu um SS Aqui, viu Você é louco Deixa eu ver um negócio aqui Você vai melhorar Deixa eu ver o quartzo Também Nossa Zabia tem que trabalhar Eu tô achando estranho Você fez alguma coisa De glow, filho Você mexeu em alguma coisa Eu tô achando Que não tá dando glow Não tá dando pó De glowstone aqui Deixa eu ver O que é que eu preciso De vidro Mas a garrafa Não produz isso não Será que é porque Tá lagado, véi O que que era? Era alguma coisa Lá embaixo? Ah, tá Beleza Não é o meu relogar Filha da Tá Vamos ver aqui Tem certeza Ah, nederita SS Nossa Nossa Aumentou um Meu Deus Tem como classificar O quartzo Mano Vai tomar no cu Mano Mano Que isso Que bagulho roubado Ela aumentou Ela aumentou Mais um De ataque Aqui É E ela já tá Com sorte Se você ver Ela já tem Mais 50% De sorte Onde que eu botei a seda Beleza Beleza Caralho Caralho Mano Mano Essa espada Aqui tá Do caralho Mas eu ainda vou Fazer ela SSS Mano Eu vou deixar Fabricando Pra fazer ela SSS Pra melhorar Mais ainda Ela é a terceira Mais forte Como assim Tem espada Melhor do que essa Qual Os caras falaram Que essa é a melhor Do jogo Mano Nada bom Ah lá Na casa Mas tem a minha Outra casa lá Pô Aquela escondida Que ninguém sabe Ah tá SS Max Verdade O que que o Gabi Tá fazendo Mandinga Aqui pra Ficar forte 22 de dano É brincadeira Então Eu acho que Chega na casa Dos 30 Esse pá Tá legal Chega na casa Dos 30 Chega Não Não fiz com ela Porque você Não tem acesso Ainda Hum Essa linha Tem como Classificar Mano Mano Esses livros Todos Eu vou lá Na minha Casa Acho que eu queria Deixar Todos esses Esses baús Aqui Viu filho Papo reto Sem meme Vem Vou deixar os livros Tudo aqui dentro Porque os livros É pra encantamento Pessoal Não vou me perder Minério Não tem como Puta que pariu Não tem como